A polícia procura por mais um ladrão que foi filmado em um assalto no centro de Londrina. Presta atenção que cara folgado. No final da imagem ali, você vai ver que ele dá até tchauzinho para as vítimas. As imagens mostram a ação de um bandido praticando um assalto num estabelecimento comercial na área central da cidade. O Marciação foi bastante ousado, né? Porque o roubo aconteceu no centro, em plena luz do dia. Justamente, em plena luz do dia. O ladrão entra calmo ali no estabelecimento comercial e vai direto na pessoa que tem um relógio de grande valor no braço. Acaba levando a carteira também de outra pessoa. Eu creio que ele não contava com as imagens que têm boa definição e que vai dar para a pessoa que conhecê-lo identificar. Acho que intriga bastante que nesse assalto, né? Ele não foi no estabelecimento comercial, não roubou o comércio, e sim só os clientes. É, justamente. É um fato diferente, um fato estranho, já que todo mundo sabe que a grande possibilidade, não que todo comerciante trabalhe desse jeito. Hoje em dia, o comerciante está mais preparado, precavido, e acaba não guardando dinheiro em caixa, nem coisa parecida. Mas é de praxe o ladrão chegar no estabelecimento comercial e dar uma olhada ali no caixa do estabelecimento. Ele não fez isso, ele adentrou, simplesmente pediu relógio, carteira, para que levasse dos clientes. É um fato atípico, mas a gente pede para quem conhecer essa pessoa, identificando, ligue para o 97, que é o descrenúncio da Polícia Civil, para que a gente possa ir identificando, terminar as diligências, para futuramente, para que seja expedido, mandar de prisão para essa pessoa. Depois do assalto, chega a dar até tchau para o pessoal do comércio? É justamente tranquilo. É um fato diferente, estranho, está sendo averiguado, inclusive isso. Se despediu das pessoas e acabou indo embora. É suspeito de outros roubos na área central também. Justamente é suspeito de outros roubos, é experiente no ato do roubo do ilícito. E a gente pede a colaboração da população. Olha só, o cara é muito folgado, mas folgado demais da conta. Se você conhece esse rapaz, ele está ali com óculos escuros, com boné para tentar disfarçar a fisionomia. Mas se você conhece, olha, quem mora na mesma rua, quem já viu esse cara vai passar a informação para a polícia pelo Disque Denúncia 197. Pode ligar que a polícia vai para cima dele, vai levar para a delegacia, vai ouvir, vai pedir, quem sabe aí, com certeza, mandar de prisão para a justiça, para que ele vá para a cadeia. E tem que ficar na cadeia, porque o cara é muito folgado. Você viu? Chega na mesa, assalta as pessoas, na maior tranquilidade ainda dá tchauzinho na hora de ir embora. Vamos dizer assim que é um... E aí